O Estado brasileiro é regido pelo sistema democrático, o qual adota uma postura laica diante das manifestações religiosas. Diante dessa premissa, a Lei Federal 19.406 autoriza a assistência religiosa aos pacientes internados ou em tratamento ambulatorial de forma indiscriminada. Na Assembleia, o deputado Francisco Júnior, do PSD, promoveu uma audiência pública para debater o assunto. De acordo com o parlamentar, a aplicação da normativa tem enfrentado entraves, principalmente nos hospitais privados. Por essa razão, ele acredita que é necessário haver a estruturação da assistência. Agora existem questões pontuais do procedimento e do regimento interno de cada hospital. A audiência pública é justamente para isso, para podermos ajustar, garantir a assistência religiosa aos pacientes e seus familiares, sem contudo gerar qualquer tipo de tumulto nos hospitais. Líderes religiosos participaram da audiência. Na ocasião, eles destacaram a importância de garantir o cumprimento da lei. Eu acho que, avançando para frente, já temos a lei, agora é que levar a prática. Levar a prática, eu acho que precisaria pessoas que se dediquem em cada hospital exclusivamente a este apoio religioso. Não só visita. Quando uno fala de visita, em realidade, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, é sentir com o coração a dor do outro, acompanhar o outro, fazê-lo sentir a esse enfermo que é o necessitado, que nós o estamos acompanhando. A importância dessa audiência pública é nós conseguirmos aplicar a lei. É uma lei federal, ela está na Constituição, é uma lei eclesiástica, porque o Código de Direito Canônico, que rege a lei universal da igreja, diz que o padre tem o dever e a obrigação de dar assistência religiosa, e também essa lei está no Acordo Brasil-Santa Sé. Então, pela lei, nós estamos amparados em todas as esferas, inclusive agora no Estado. Porém, é algo que não se aplica. Representante da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade de Goiás, o Dr. Raikol Hellow destacou que os benefícios da relação entre a medicina e a fé são inegáveis. No entanto, é necessário estruturar o processo, para que não haja prejuízos aos procedimentos médicos. Há uma necessidade de se identificar essa pessoa, e há uma necessidade de não se perturbar a rotina de outros pacientes, como os leitos de unidade de terapia intensiva, são leitos coletivos, nós não podemos ter pacientes sendo acordados às três ou quatro horas da manhã, porque o paciente do lado gostaria de um conforto espiritual. Tem que existir, mas tem que ser normatizado. Então, a pergunta não é se vamos, vamos. Não só é a lei como é o bom senso, mas como vamos fazê-lo, é o que nós vamos discutir a partir de agora. O que é isso? O que é o bom senso? O que é o bom senso? O bom senso. Amém.